A tradição é uma realidade na União de Freguesias de Viado Baixo e Fravidelas. Todos os anos, no primeiro domingo de maio, a União de Freguesias mobiliza a população, amigos de residentes, imigrantes e lembra a sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Festejando de igual modo o Dia da Mãe. Daniel Afonso, a presidir a União de Freguesias, realçou o exemplo social da sua freguesia. A união e a entre-ajuda das gentes das aldeias da sua freguesia é coisa rara nos dias atuais. Decorreu mais uma festa da Senhora de Fátima, a festa da freguesia, em que de ano para ano tem decorrido cada vez melhor, como vocês podem comprovar. Há uma envolvência grande de todas as pessoas das aldeias na preparação das passadeiras, na união do arranjo do andor da Nossa Senhora de Fátima, na preparação da igreja. Envolve aqui a freguesia toda e isso deixa-nos bastante satisfeitos. Para além disso, envolve também as associações todas da freguesia, a banda musical de Parafita. Agora, recentemente, foi apresentada hoje a Escola de Música de Concertinas da freguesia, também pessoal da freguesia. Iluminações, uma empresa que foi feita agora recentemente também da freguesia, que decorou as ruas que ficaram maravilhosas. Tentamos envolver tudo o que seja nosso. Nós valorizamos tudo o que existe na freguesia. É a nossa obrigação e isso, para além de ser a nossa obrigação, dá-me bastante satisfação poder realizar uma festa destas com pessoas e com a envolvência de todas as pessoas da nossa freguesia. Para além disso, tivemos aqui a presença também de pessoas que vieram do estrangeiro que se quiseram associar a esta festa. Cada vez mais as pessoas fazem questão de vir cá e de nos ajudar na preparação, na envolvência, na participação, tanto pessoas de fora da freguesia como pessoas emigradas que estão no estrangeiro e vêm de cá de propósito nesta altura. Isso deixa-nos bastante orgulhosos e bastante satisfação. Deixou também uma palavra de alerta para o que acontece na sua freguesia. A nossa freguesia acho que merece este tipo de festas. Há a dimensão que tem, há a dimensão da área, de aldeias e a nível de empreendedorismo, sendo uma das freguesias com mais empreendedorismo. O presidente do município, Orlando Alves, marcou presença, ficando encantado com tudo aquilo que viu. Já há uma festa com muita tradição, uma festa com alguma singularidade, porque, tal como acontece nas grandes freguesias, como por exemplo o Salto, congrega e envolve todas as localidades que pertencem à freguesia. E esta tem essa singularidade acrescida de uma outra, de ter todo o percurso da procissão engalanado com um tapete que, ao fim e ao cabo, ninguém usa, mas que é simbólico, é representativo e traduz também uma força interior, uma devoção muito grande das pessoas de viada. O tempo está propício realmente à festa, a banda de parafita dá-lhe brilho e dá dignidade, vejo aqui muita gente, surpreendentemente, muita gente, e quase diríamos que esta aqui é a primeira festa do ano, que se faz em Barroso. Vindos de todas as partes, os habitantes da freguesia fazem questão de marcar presença, neste dia tão especial para todos. Mais um ano, venho aqui à nossa terrinha, à minha terrinha sobretudo, à minha esposa, ver esta linda festa, esta linda paisagem, que é de ano, é cada vez melhor e mais bonita. E a gente fica encantado vir cá, não pode esquecer estes tempos antigos, como havia aqui nesta festa. As passadeiras cada vez estão mais bonitas, de ano para ano, como eu digo, cada vez estão mais bonitas e é um encanto ver esta aldeia. Tenho a certeza que é a festa que junta mais gente, a freguesia. É uma grande festa, está a progredir, está isto cada vez melhor, o pessoal está a gostar, o tempo também ajudou, estão de parabéns, está um espetáculo. Estamos um bocado com possibilidades, quem possui melhor, outros ajudaram, contribuíram todos para o melhor e que para o próximo ano corra melhor ou melhor, igual como este ano. O tempo nos ajuda, este ano o tempo ajudou bem. E nós fôssemos cá vir mais um ano a contribuir aqui para esta festinha. Esteve muito bem. É a primeira vez que venho cá a esta festa e está muito linda, sim senhora, tudo bonito. E as passadeiras são muito lindas, sim senhora, estão todos de parabéns, todas as aldeias estão de parabéns. Para o ano, se Deus quiser, torno a vir, se puder venho. Estamos de atuar cá na nossa terra, em todo lado, mas na nossa terra tem outro sabor, é outro sentido, é um sentido especial. E é uma festa bonita. Só estas flores na rua, este tapete de flores em todas as ruas, nas ruas por onde passa a procissão, só isto diz tudo, aqui da gente da terra de viado. Quiseram todos participar, levando a plaquinha na procissão e com temas alusivos ao dia da mãe, com frases alusivas ao dia da mãe. E todos quiseram participar e todos estão ansiosos para participar. O tempo ajudou, está um dia maravilhoso, com muito sol. Já ontem à noite, estava uma noite fantástica, que permitiu que muita gente viesse à procissão de velas. Hoje de manhã, os trabalhos começaram bastante cedo. Toda a gente veio para a rua por volta das oito da manhã, começar a fazer as passadeiras. Houve convívio, partilha de material. As pessoas foram fazendo não só o que lhe calhava, ou seja, o percurso correspondente, como foram ainda ajudar percursos onde havia menos gente e onde não havia tanta flor e tanto material para compor as passadeiras. Houve espírito de partilha, de alegria, de convívio. Há cada vez mais gente que regressa à aldeia neste dia e quem vem nunca mais deixa de vir. Vem e vem e vem de volta a vir e traz sempre mais alguém. É quase, voltámos, neste fim de semana é quase como se estivéssemos no mês de agosto, com a quantidade de pessoas que vêm compor a aldeia. Portanto, é uma freguesia que dá nome ao Conselho de Montalegre, porque o Conselho de Montalegre não tem uma banda de música, é a banda da freguesia de viado. Hoje está um último dia. Agradeço e dou parabéns a todas as aldeias que fizeram o que fizeram na programação, ou seja, naquilo que elaboraram perante o caminho que dá desde a saída da igreja até à volta da igreja, que é muito bonito e é uma coisa mais bela que pode existir. É o dia especial, que é o dia da mãe, a mãe de nós todos, que é a Nossa Senhora de Fátima. Hoje temos aqui uma grande festa, a festa da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a festa do dia da mãe. Apesar de este ano não haver muitas flores, estavam umas passadeiras lindíssimas, estava tudo muito lindo, cada vez tem mais gente. Os nossos imigrantes estão a aproveitar o dia da mãe, o dia da Nossa Senhora de Fátima para regressar à terra, para nos fazer uma visita. E parabéns a todas as pessoas que nos proporcionaram estas passadeiras lindíssimas. Também tivemos o concerto da banda de parafita, tivemos uma festinha das crianças, em que nos proporcionaram também um momento engraçado. Está tudo muito bem, tudo muito bonito e queremos que continue por mais anos assim. Os autarcas deixaram notas, saudando também todas as mães pelo dia especial. Faço aqui um apelo à comunicação social local, que nos venham visitar, que venham cá mais vezes, que nos venham ver, ver os nossos eventos e entre todos é que podemos construir cada vez mais e fixarmos cada vez mais pessoas cá na nossa freguesia. O que continuam a se gastar é dinheiro mal gasto em foguetes, que é o que estamos agora a assistir, mas, enfim, é outro tipo de devoção que os rumeiros também cultivam e que festa que não tenha uma chegada hoje e uns foguetinhos também não é festa que se preze, mas eu respeito, mas confesso que penso que hoje os riscos que se correm, os acidentes, que há as dificuldades que localmente as comissões de festas têm em arranjar fundos, se calhar aqui era uma boa oportunidade e um bom escape para se poupar alguma coisa e evitar-nos este incômodo de estar aqui a ferir a sensibilidade auditiva, sobretudo dos animais que são os únicos que não toleram o foguetório, porque o homem tolera tudo. Mas deixando-nos dessas divagações, esta festa calha coincide com o Dia da Mãe e todas as mães de viada e de barroso, a todas elas, o saúde e o cumprimento e dou-os parabéns, muita alegria neste dia, muita força nos dias que se seguem, sobretudo muita saúde e vivam as mães. E não há nada melhor realmente que celebrar o Dia da Mãe. Neste dia, dedicado aqui à Senhora do Rosário, devo dizer que era mais simpático quando no dia 8 de dezembro, que é o Dia da Padroeira de Portugal, era aí que se celebrava o Dia da Mãe. Alteraram isto, não sei quem foi, deve ter sido a Igreja, mas não faz sentido nenhum, porque o Dia da Mãe deveria continuar a ser o 8 de dezembro, o Dia da Imaculada de Conceição, que Dom João IV, Rei de Portugal, consagrou, digamos, ou elegeu como o Padroeira de Portugal. É um dia especial, hoje é o Dia da Mãe e por isso quero felicitar todas as mães, um beijinho para todas elas, especialmente um para a minha mãe, que tenha um dia muito feliz e nós contribuímos para que isso aconteça. É o Dia da Mãe, a ser a Bá que ainda tem, que gosto muito com ela, como nós no meu caso não tenho paciência, temos que andar para a frente. Parabéns quem ainda tem, quem ainda tem, parabéns igual. Infelizmente, já cá não estão, mas a gente pensou neles, nos pais, na mãe, na minha mãe sobretudo, já não me falo se eu vou fazer um ano e foi por isso que a gente veio cá mais por causa do Dia da Mãe. O Dia da Mãe, rezar uma missinha por alma delas. É o Dia da Mãe, sim senhor, mas a minha mãe ficou lá na França. Paciência. Eu já não a tenho, mas recordo-a neste dia e então que todas as mães, todas as mães desta freguesia e de todo o mundo tenham muita e muita saúde. A festa de Nossa Senhora de Fátima da União de Freguesias de Aviado Baixo e Fervidelas, uma das primeiras festas da época que se aproxima, uma festa numa tendência positiva de desenvolvimento, ora seja na decoração das ruas, ora seja nas inúmeras atividades programadas para todo o dia. Um dia passado com fé, animação, convívio, concertos e as tradicionais chegas de boias. A Mãe Amém. 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 Amém.